Fala pessoal, no hipertutoriais de hoje nós vamos ver um problema bem chato que acontece quando você vai formatar um computador nem sempre, na verdade é raro, mas para você que é técnico em informática ou quem sabe você mesmo fuça e formata seu computador pode ter se deparado com isso. Quando você vai formatar Windows 7 ou Windows 8, instalar Windows 7 ou Windows 8 você chega nessa parte onde você exclui as partições já existentes para criar novas partições e formatá-las para poder instalar o sistema só que esse problema, essa mensagem, setup as enabled, enfim, ele está falando que ele não está conseguindo criar a partição reservada para o sistema que ele é obrigado a criar. Quando você excluiu todas as partições e vai criar a primeira partição nova a instalação do Windows automaticamente tem que criar a partição reservada do sistema, senão ele não consegue fazer o sistema funcionar olha, eu resolvi já isso de duas maneiras, uma é um pouquinho trabalhosa, mas nem tanto, e a outra é muito simples eu não sei porque normalmente acontece esse problema dessa mensagem, que em português ela normalmente aparece assim não foi possível criar uma nova partição do sistema ou localizar uma partição do sistema existente ou seja, ele não conseguiu criar a partição reservada para o Windows normalmente isso acontece quando você vai formatar via USB, via pendrive formatando por CD-ROM, geralmente não dá esse problema, não sei porquê então, as formas que eu encontrei de resolver isso foi, uma delas é zerar MBR MBR, para quem não sabe, ela é Master Boot Record são as informações iniciais onde que ficam na trilha zero do HD é a primeira coisa que é lida no HD quando o computador é ligado que tem as informações das tabelas do HD como ele está particionado, onde que está cada partição para conseguir inicializar o sistema se você zerar ela, quando você voltar naquela parte da instalação do Windows normalmente a hora que você manda criar uma nova partição ele vai conseguir criar a nova partição reservada para o Windows porque não tem mais nada escrito lá, então ele vai ter que criar alguma coisa para zerar a MBR, eu vou fazer um vídeo ainda eu vou disponibilizar aqui no canal logo, logo usar o programa Irens, ou Hyrens não sei qual a pronúncia correta, eu até deixei aqui o Google Tradutor aberto ó, escuta a pronúncia em inglês Hyrens agora em português Hyrens enfim, pessoal o Irens, ou Hyrens ele é um CD para técnicos mesmo com vários programas essenciais que você pode mexer nas partições do HD recuperar dados perdidos tem programa para toda finalidade lá e aí tem um programinha lá que roda em DOS até que ele serve para zerar a MBR para trabalhar com a MBR que são as informações dessa trilha inicial do HD agora, a forma mais simples que eu não sei o porquê mas quando você usa um... por exemplo, eu tive esse problema formatando um netbook fazendo o boot de um pendrive e não deu problema quando eu usei um leitor de CD externo USB não sei porquê, pessoal mas quando você usa um CD-ROM ele não dá esses problemas então se você puder comprar uma gavetinha dessa é barato eu acho que está em torno de 100, 120 reais isso ajuda muito resolve esse problema e se você não tem como agora, óbvio mas eu vou postar o vídeo de como fazer isso pelo Hyrens então é isso, pessoal existe uma terceira forma também bom, aqui está a segunda forma que eu tinha deixado mas existe um terceiro jeito que eu encontrei na internet usando o Diskpart eu até achei um site aqui explicando em inglês o Diskpart ele é um programinha que já vem no Windows no CMD, no DOS antigo que serve para mexer com as partições do HD serve para mexer no disco e aí, via linhas de comando você cria a partição reservada do sistema e faz funcionar mas eu não consegui, infelizmente então agora, essas duas opções que eu dei para vocês para mim funcionou zerar MBR e chegar naquela parte da instalação de novo ou usar um leitor de CD externo eu espero ter ajudado, pessoal quem gostou, dá um joinha se inscreva no canal e eu já vou postar logo, logo como usar o Hyrens o Irins e aí, eu vou postar logo, 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 Obrigado.